Outra coisa também, as pessoas não tentam parar para entender as máquinas. Pô, mas eu não conheço a máquina, Gustavo, como é que eu vou entender a máquina? Tá bom, então a primeira coisa que você vai fazer é observar a máquina. Pega a máquina, dá uma olhada nela boa, observa ela, tenta entender como é que a máquina funciona. Lê o manual, é óbvio, mexe nas configurações, nas regulagens. Como assim configurações e regulagens? A maioria das máquinas básicas não tem muitas configurações e regulagens, mas algumas tem, por exemplo, existem algumas tico-ticos que tem regulagem de velocidade, que tem coisa pendulatória, de pêndulo. Então, mexe nessas chavezinhas, vê como é que a máquina reage, o que acontece. Explora esses acessórios aqui, para que serve? Lê o manual, observa, procura, vai atrás de informação para saber. Então, cara, entenda a sua máquina ao máximo possível. Isso é as coisas mais básicas, olhar para ela, ver as regulagens, mexer, ler manual. Isso é o básico do básico. E aí, é lógico, à medida que você for usando, 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 você vai pegar familiaridade com a máquina, cada vez mais. Mas assim, uma coisa que eu posso te adiantar é o seguinte, a base das máquinas, elas dizem muito, tá? De verdade, tem máquina que não tem base, como a furadeira, parafusadeira também. Agora, a maioria, ó, lixadeira, serra tico-tico, serra circular, tupia, todas elas têm uma base, beleza? Então, primeira coisa, a máquina, ela precisa trabalhar 100% apoiada na base o tempo todo, ó. Eventualmente, existem umas situações dessas aqui, ó, que a máquina inclina. Então, isso é mais uma coisa que você tem que ver. Pô, legal, a minha máquina inclina, será que dá para fazer? Como é que faz isso? Então, abriu, inclinou, pô, como é que trava isso aqui? Pô, travei? Pô. Então, já tem a possibilidade de também fazer cortes inclinados com essa máquina. Bacana, né? Então, você tentar entender ela o máximo possível. Pô, se ela tem uma base, mesmo inclinando, ela precisa operar apoiada na base. Senão, não precisa de base, né? E se você não apoia na base, você pode ter certeza que vai ficar tudo irregular, mal feito, não vai ficar reto, vai ficar mal acabado, porque você não tem um apoio, você não tem uma guia, né? Não é uma guia, mas é um apoio. As laterais das bases costumam ser retas e paralelas à ferramenta. Elas podem e devem ser usadas como guia. Então, veja bem aqui, ó. Aqui, tudo bem, tem uma guia de metal, mas você pode fazer qualquer guia de madeira, desde que esteja reta, você pode fazer com guia de alumínio. E é bem isso aí, ó. Essas bases que eu falei, na maioria das vezes, elas são quadradas. No caso, por exemplo, da tupia, existem alguns modelos de tupia que tem base redonda. E nesse caso, é melhor ainda, porque a tupia tem uma fresa que é um pino, tá? Então, ela redonda, ela tem a mesma distância em todos os pontos da base até o centro. Tá? Então, é legal pra caramba, funciona da mesma forma. Até melhor. Mas, no caso das máquinas que tem que ter o corte linear, né? Como, por exemplo, serra circular, serra tico-tico, aquela base ali, ela geralmente é paralela. Então, você pode sim usar aquela base pra guiar os teus cortes, por exemplo. Você, geralmente, com uma guia, você tem cortes muito mais precisos, muito mais retos. Beleza? A tupia também tem essa lateral, mesmas quadradas. Enfim, serra circular, serra tico-tico, tupia, tá? Então, cara, tenta sugar, explorar o máximo possível a tua máquina, tá? Tenta observar ela, estudar, procurar informação, ler o manual, porque isso vai ser muito bom pra você.